Ex-presidente da FIEC, Fernando Cirino, um quadro econômico só que melhora até o final do ano. A gente tem que rezar para 2014. Temos que torcer para isso. Infelizmente, o que a gente sente claramente é que a prioridade é eleição. São eleições. Então, praticamente o tempo todo, estou só falando em eleição, por causa do sistema. Essas eleições desencontradas estão prejudicando muito o país. Tinha que ser eleição de 5 em 5 anos, em todos os níveis, para que o país pudesse ter realmente uma agenda mais bem definida e mais bem executada. O senhor fala cobrando a reforma política que nunca fez? A reforma política é com relação ao calendário eleitoral, que realmente essas eleições desencontradas vêm prejudicando o país de uma forma muito profunda. O meu sentimento é que a prioridade dos políticos é realmente a eleição, porque o sistema os força a essa situação. Políticos só pensam em eleição e a economia estão fechando o ano ruim? O dia está melhor. Se o país fosse mais bem cuidado, as prioridades fossem mais bem definidas. O governo Dilma, como é que só vale esse ano? Eu acho que ela tem tido uma série de dificuldades. Além da missão de tocar esse país, que não é fácil, tem que estar costurando o tempo todo. Isso é muito ruim. E a gente está vendo isso, essa solução no legislativo. O judiciário está muito atrapalhado. A gente sente que realmente as coisas poderiam estar bem melhor se todos os poderes constituídos estivessem desenvolvendo a sua missão de uma forma mais adequada.